CREFISA oferece Jornal Nacional. O Fogo e o Garimpo no Pará. Em Mato Grosso, uma operação flagra novas áreas destruídas por incêndios. E no Tocantins, a fumaça ameaça os motoristas nas estradas. Manifestantes protestam no Reino Unido contra a suspensão do parlamento, planejada pelo primeiro-ministro que quer sair da União Europeia. A Bienal do Livro do Rio homenageia as escritoras Ana Maria Machado e Ruth Rocha, que completam 50 anos de carreira. E o Brasil bate novo recorde de medalhas em jogos para pan-americanos. O Jornal Nacional começa em um minuto. Informação de qualidade e respeito com o público. Jornal Nacional. Hoje com Cristina Ranzolim, do Rio Grande do Sul, e Márcio Bonfim, de Pernambuco. A gente abre esta edição do Jornal Nacional com a notícia de mais um ataque a tiros nos Estados Unidos. Há informações de mortos e feridos no Texas. Vamos a Nova Iorque com a correspondente Carolina Cibente. Boa noite, Carolina. O que se sabe até agora? Boa noite, Márcio, Cristina. Boa noite a todos. Olha, a polícia afirmou agora há pouco que cinco pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. O tiroteio começou quando um policial parou um carro e o motorista atirou contra o agente. Depois, esse atirador teria roubado um caminhão dos Correios e saído em fuga. Ele teria atirado contra as vítimas nessa fuga. Depois, no estacionamento de um complexo de cinemas, o criminoso foi morto. Márcio, as informações ainda estão mudando. Por isso, eu volto ainda nessa edição com mais informações atualizadas. Até já, Carolina. Agentes ambientais intensificaram a fiscalização contra o desmatamento no Pará. Numa dessas operações, garimpeiros atiraram contra fiscais do Ibama e policiais federais. Um decreto publicado hoje, em edição extra do Diário Oficial da União, autoriza as queimadas fora da Amazônia Legal, desde que elas tenham autorização de um órgão ambiental e sejam imprescindíveis para a colheita. O texto altera o decreto da última quinta-feira que proibiu queimadas em todo o Brasil. O emprego do fogo continua proibido nos nove estados da Amazônia Legal. As queimadas na Bolívia têm deixado as autoridades brasileiras em alerta. A principal preocupação é com o avanço do fogo na fronteira. A seguir, a vacinação de adultos depois das mortes confirmadas em decorrência do sarampo. E uma iniciativa para combater as fake news sobre saúde na internet. As três mortes confirmadas esta semana, incluindo a de um homem de 42 anos, geraram preocupação sobre a imunização entre os adultos. Especialmente São Paulo, estado que concentra quase todos os casos de sarampo no país. Hora da previsão do tempo, vamos até São Paulo falar com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Que prazer falar com você. Prazer é todo meu, Cristina. Bem-vinda, bem-vinda ao Márcio também. Boa noite a todos. Vem cá, vou começar perguntando sobre a previsão do tempo lá no meu Rio Grande do Sul. Como é que está por lá? Vamos lá. Olha, amanhã previsão de tempo firme no Rio Grande do Sul, mas isso depois de temporais com granizo atingirem oito cidades gaúchas de ontem pra cá. Cristina e Márcio. Eliana, como é que fica o tempo no meu Recife? Olha, por lá é aquele sol lindo de sempre, calor e chuva passageira no Recife. A mesma previsão nessa faixa em verde aqui, olha, que vai do recôncavo baiano até o litoral da Paraíba. E como vai ter sol o dia todo no Rio, fica a dica pra você, Cristina, pra você, Márcio, pra vocês aproveitarem amanhã a praia no Rio. Ótima dica, Eliana. Foi um prazer conversar com você. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana pra você. Prazer foi meu também. Uma ótima noite a todos. Bom domingo. Márcio. Obrigado. E o número de mortos da tragédia em Brumadinho subiu para 249 com a identificação de mais uma vítima. Ainda 21 desaparecidos. A seguir, novas informações sobre o ataque a tiros nos Estados Unidos. E a morte de um piloto na Fórmula 2 comove o mundo do automobilismo. Voltamos a falar sobre o ataque a tiros nos Estados Unidos que deixou cinco mortos. Vamos a Nova Iorque com a correspondente Carolina Cibente. Carolina, algum avanço na investigação? Márcio, tudo indica que o atirador agiu sozinho. O suspeito é um homem branco com idade entre 30 e 40 anos. E tudo começou quando ele foi parado na estrada por um policial depois de cometer uma infração de trânsito. Márcio, Cristina. Obrigado, Carolina. Ao vivo de Nova Iorque. Um piloto francês morreu durante a corrida da Fórmula 2 na Bélgica. O acidente trágico ocorreu horas depois do treino de classificação da Fórmula 1 no mesmo circuito. O Santos venceu fora de casa e voltou à liderança do Brasileirão. Vamos ver os gols que abriram a 17ª rodada. E acabou agora há pouco em Curitiba a vitória do Atlético Paranaense sobre o Ceará por 1 a 0. Antes de encerrar o Jornal Nacional de hoje, Cristina Rosalinho, um prazer enorme estar com você nessa bancada, num momento tão especial, nós abrindo a comemoração dos 50 anos do JN. Pois é, parabéns a todos os que fizeram esse telejornal ao longo desses anos. Pouco dizer aqui como os gaúchos. Foi trilegal ter estado aqui. E eu mando um abraço para Pernambuco. E assim a gente se encerra a edição de hoje, por favor. Exatamente. Uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana. Uma boa noite e um ótimo domingo. Jornal Nacional. Oferecimento CREFISA. Mais agilidade para abrir sua conta e contratar seu empréstimo online. CREFISA. Mais do que você imagina.